E a noite de ontem foi bem especial aqui em Joinville, viu? Teve o lançamento da grife Olhar, da GDEV, a Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais. A ação tem o apoio, o abraço aqui da NDTV Record, onde literalmente vestimos a camisa. A gente vai cumprir agora todos os detalhes desse lançamento na reportagem. Olhar, um verbo em que o significado vai além. Para essas pessoas representa respeito por uma causa. Estampada no peito, a primeira peça da grife foi apresentada em uma noite especial. Os músicos também fazem parte da GDEV, uma associação que promove a integração de deficientes visuais em Joinville. E ao longo de 42 anos, muitas histórias foram transformadas. Nós nos sentimos muito até emocionados, muitas vezes assim, porque não é fácil chegar onde chegamos, né? A GDEV já existe há 42 anos, fazendo esse trabalho surpreendente, assim. E com o apoio do hospital e da NDTV, nós vamos conseguir divulgar muito mais o que a GDEV vem fazendo, né? Para manter de pé o belo trabalho que é feito pela GDEV, foi criado o projeto Um Olhar pela Inclusão. É uma parceria com o Hospital de Olhos Adalamin, com o apoio da NDTV Record. A gente focou, então, numa ótima questão do olhar, que tem tudo a ver tanto com o nosso universo, como o Sadala, como principalmente para a GDEV, mas principalmente o olhar pelo próximo, né? O olhar pela causa da inclusão. Quando nós fomos procurados pela GDEV e pelo Sadala, nós tínhamos uma certeza, estávamos nessa campanha. Nós iríamos atrás deles da mesma forma. Estamos abertos a todas as campanhas sociais, tudo o que reverte em favor da comunidade, dos trabalhos sociais. A NDTV não só participa, como faz parte. Esse é o nosso ideal, estar junto com a comunidade, favorecer quem precisa. E o trabalho que a GDEV faz, que é maravilhoso, de atendimento a várias pessoas, merece, sim, o nosso apoio. E uma camiseta representa a sua solidariedade. Por isso, nós estamos juntos e queremos que você também abraça essa ideia. O lançamento da GDEV aconteceu em evento que contou com a presença de convidados, parceiros da associação e também parte da equipe de jornalismo da NDTV Record. Na passarela, a apresentadora da NDTV, Sabrina Guiar, em companhia do Pequeno Luca, os repórteres Micael Melo, do programa Ver Mais, Isabela Corrêa, do Balanço Geral e outros voluntários que abraçaram a campanha. Uma noite para assumir um papel diferente, em prol da solidariedade. A gente sempre procura dar apoio a uma entidade dessa, porque é uma entidade de muitos méritos. Tem muita gente trabalhando sem receber nada, sem ganhar nada. E nós fazemos atendimentos também gratuitos, a GDEV, porque é uma necessidade. A pessoa está cega, ou às vezes está quase cega, e precisa da opinião do médico, precisa da análise do médico. E a grande maioria, quase totalidade deles, não tem condições de pagar uma consulta. A linha de camisetas foi elaborada com três cores, rosa, azul e preta. O custo é de R$ 70,00, e todo o valor será destinado à GDEV, que tem quase mil associados, que diariamente encontram um novo motivo para viver e sorrir. Pois é, são vidas que são transformadas, que passam a ter dignidade quando passam a se capacitar, a se qualificar e a se adaptar a um novo mundo, quando tem um trabalho como esse, da GDEV. Que desde o esporte, da área da cultura, para o trabalho, traz, como eu disse, cidadania, dignidade, para, olha, desde criancinhas que recebem o atendimento. Porque tem as pessoas que nascem ou com uma baixa visão, ou com uma deficiência de nascença, ou que com o passar dos anos isso vai surgindo. E quando a gente fala na palavra inclusão, ser sentido incluído é mais importante ainda. E durante o evento ontem, era isso que acontecia. A Keltrin Wendling fez ali, né, todo o cerimonial, ela ia descrevendo roupas, como estava cada um, cada um que ia discursar, também fazer esse tipo de situação, só para a gente entender um pouco na prática o quanto é importante a inclusão. E uma camiseta dessa, quando você adquire, é dessa maneira também, uma forma em que você encontra de estar ajudando a manter o trabalho. Se você aí, ó, que está assistindo, quer ajudar, quer adquirir uma das peças da Grife, pode entrar em contato. É bem fácil. Tem o número de WhatsApp, que está aí na tela, 3436-3126, ou também o Instagram, que é arroba agidevjoinville. Também está aí na tela para te ajudar. Bate aquela foto, você já consegue ter aí registrado o número de telefone, o perfil certinho do Instagram e o valor da camiseta, R$ 70. R$ 70 para uma entidade que há mais de 40 anos realiza um trabalho muito especial para a cidade. E eles vão estar, tá, só para lembrar você, amanhã e domingo no Estão Tixo do Bem. Então, além de você ir lá conhecer um pouquinho mais de perto, conversar com as pessoas, ainda pode sair lá vestindo uma camiseta bem linda. Olhar e embaixo está escrito em braile. Tchau.